Dá alegorizada, beleza? Tomás aqui na área trazendo pra vocês mais Medieval 2 Total War Vamos continuar nossa campanha aqui com os Mouros Bom, a gente tá aqui preparando nosso exército Foi aqui que a gente tinha parado Tem esse forte português aqui que tá defendendo a passagem pra Lisboa Eu quero equipar melhor esses soldados aqui Preparar um ataque bom pra limpar esse forte e invadir logo Lisboa Antes que eles consigam preparar muitos soldados pra me atacar, né? Isso aí é importante Bom Aqui vendo no geral, parece que tá tudo tranquilo Essa marinha aqui tá grande aí Que a gente tinha preparado no outro vídeo Então eu tô preparando bastante exército Pra tentar conquistar o máximo de territórios possíveis e colocar pressão dos inimigos Acho que vai ser bem importante isso Bom, aqui já começa o Todo Mundo Odeia Os Mouros Agora o Reino de Leão quer que a gente pague alguma coisa pra eles atacarem Não vou pagar porra nenhuma Eu quero mais a guerra porque eu quero unificar a Península Ibérica Sob o comando do Islã, finalmente Bom, eu pulei um bom pedaço do vídeo aqui Porque não tava acontecendo muita coisa Era só eu administrando meu império e treinando novas unidades mesmo Nenhum evento empolgante assim Tá, não quero adotar ninguém Tá, gente que morreu Isso é uma coisa meio chá do Stanley Steel Ele avisa todos os líderes que já morreram Bom, fui dar uma olhada aqui A Tunísia tá sob o controle dos sicilianos Se tivesse sob o controle dos rebeldes Eu podia tentar preparar um exército E dar um puxadão até lá Pra conquistar antes deles, né Mas, tudo bem Tá Ó, você tá vendo que essas cidades aqui no norte da África Eu já construí praticamente tudo que precisava Eu tenho que esperar elas crescerem Pra ter alguma coisa útil de novo pra construir E aí vai ter bastante, né O próximo nível vai ser quando o castelo vai ter muralha de pedra Já é uma história completamente diferente Esses daqui são de madeira ainda Tanto aqui Ó, tem uma oficina de balista nessa cidade É uma coisa interessante Primeira arma de cerco Aqui, diferente do Vanilla Você não pode usar ela como arma de cerco mesmo Ela não consegue atacar muralhas Nem as de madeira É, você tem que ter pelo menos uma catapulta pra fazer isso Mas ela já é uma arma especial Ó, aqui tem um líder que eu tinha adotado Que ele é muito bom Apareceu a oportunidade e eu aceitei Bom, eu tô mandando ele aqui pra lidar com esses rebeldes Que eu tô preparando um exercitinho A mais pra ele liderar Já que ele é um líder muito bom Ó, aqui perto de Murcia tem esse rebelde Pode ser um lugar bom pra fazer a estreia dele Ou eu posso tirar o Califa que tá aqui Né, em Palma, de Mallorca Né, vamos ver ainda Tem essa situação aí do Reino de Leão Que pode atacar a qualquer momento Porque eu não quis pagar pra eles Enfim, é bom eu tá preparado E eu tô aqui vomitando soldados em todo lugar que eu posso Né, quero poder atacar eles com uns Quatro, cinco exércitos cheios ao mesmo tempo Pra não parar de pressionar os inimigos Olha, aqui na África tem um outro exército rebelde Agora eu já não sei direito pra onde mandar O que eu vou fazer é pegar aquele Califa Mandar lá pro norte Pegar esse cara, ó Com esses tropos que eu já preparei E ir mandando aqui pra África Eu vou fazendo mais nessas cidades, né Vou usar bastante lanceiro Então eu tô fazendo cavalaria aqui do castelo também Já vou mandar isso dar um apoio aqui E assim eu vou protegendo as minhas terras Vou melhorando meus exércitos Quando eu ver Já tem uma força de invasão considerável Pra atacar as outras nações Vou tentar destruir todo mundo rápido Então ó Agora continua a foder lança Os espanhóis atacaram o nosso porto aqui A gente vai pegar essa marinha Que é muito maior que a deles E já que não consegue carregar esse Porque os sicilianos estão bloqueando aqui pelo outro lado Então a gente vai pegar essa marinha E mandar aqui contra os espanhóis Nem tem chance de ganhar direito E essa tropa aqui a gente vai ter que mandar por chão Até chegar no barco Ele tem que contornar ali pelo outro lado da montanha Não consegue passar Repare uma coisa importante A gente aumentou o porto de Córdoba E pode fazer esse barco melhor aqui A galera de guerra Galera de guerra Enfim Córdoba é uma cidade que já cresceu bastante Ela já começa com uma cidade grande na verdade E a gente pode construir uma infraestrutura mais avançada Tem muita coisa aqui E eu fiquei bem indeciso nessa hora Para escolher alguma coisa e construir Eu vou construir essa mina aqui Para tentar extrair mais recursos da minha região Vou mandar os mercadores para cá Estou com bastante mercador Estou conseguindo controlar bem o oeste Já estou convertendo as regiões Está ficando uma guerra religiosa aqui Os pastores inimigos Os padres deles, os cardeais Está com bastante exército rebelde Estou ficando um pouquinho preocupado com essa situação Ainda bem que estou fazendo bastante exército Eu vou conseguir dar uma geral neles Estou ficando um pouco Estou ficando um pouco Aqui eu estava com um exército Nesse barco Era o exército lá da ilha Vou ter que desembarcar eles em algum lugar aqui na costa Para ele poder recuperar Ele nem conseguiu chegar no castelo Eu calculei um pouco errado A movimentação dele Agora eu já vou poder juntar essas tropas aqui E mandar para dar umas pauladinhas Nos rebeldes Eu já pego os soldados que estão aqui na cidade Juntei Vou pegando esses aqui também Ali tem um outro líder Mas eu vou deixar ele para liderar um novo exército Que eu vou começar a construir na região Provavelmente vão sobrar soldados Quer dizer Provavelmente não Com certeza Porque já tem muito Olha eu abri um pouco rapidinho ali Depois eu vou explicar melhor Mas deu para ver de relance os mercenários É uma mecânica interessante até Eu usava muito antes Mas é porque na verdade Eu não sabia jogar direito Porque não vale a pena Ficar usando mercenário para qualquer coisa Estou contando aqui Quantos soldados já tem nessa unidade Para ver quantos eu posso colocar no mesmo exército Então eu não vou pegar demais aqui Se não eu vou ficar com o soldado parado ali Eu não vou conseguir juntar na mesma unidade Então é melhor deixar a sobra Para o próximo exército que eu vou preparar Está tudo indo bem aqui Não soube controle Ali não vai me dar trabalho mesmo Só vou ter que remanejar um pouco meus soldados Para recuperar qualquer perda que eu possa ter aqui no norte da África Isso aí vai ser de boa Isso aí vai ser tranquilo Os castelos estão aí para isso mesmo Eu tenho uma boa estrutura aqui Tem uma estrada Dá para preparar bem meu exército Esses filhos da puta desses sicilianos Já atacaram meu porto Mais uma nação que entrou em guerra comigo Tanto que o barato vai ficar louco O chicote está estralando aqui E agora ficou perigoso Os portugueses atacaram essa cidade Eu vou ter que pegar correndo meus exércitos Que estão aqui E movimentar para cá Para intimidar eles Ver se eles começam a sair Dali do sul Para eu poder confrontar aquele exército mais abertamente Ou então Eu fazer uma arrancada direto para Lisboa Se eles não saírem de lá Beleza, eu sacrifico uma cidade Mas eu pego uma outra mais importante E depois eu recupero aquela Mais ou menos por aí Estou juntando aqui um exército Que eu nem recuperei completamente Ainda tenho algumas unidades para melhorar a armadura Mas não interessa Eu tenho que fazer alguma coisa Tenho que mandar esse cara para lá Eu acho que eles são os mais próximos Já que eu estou sem barco Não sei se são eles ou esse outro aqui Certos também o exército não está 100% pronto Mas parece que eles estão mais perto Pelo menos dá para testar o meu poder de intimidação Vou colocar eles aqui perto Se os caras recuarem, funcionou Então eu já vou preparando mais soldados Olha, eu posso fazer um Javeline Uma unidade especial que eu tenho Por causa dessa região que eu conquistei Uma coisa bem maneira desse mod Que é o Area of Recruiting Você pode recrutar soldados De acordo com a área Depois que você controla Aquela região Olha aí os mercenários Mas em geral Se você prepara um exército sólido Como eu estou fazendo Você não costuma precisar de mercenários Eles não valem a pena Porque eles são muito caros É melhor ter exércitos permanentes mesmo Eu estou aqui com os meus soldados Agora eu vou desembarcar essas tropas Ah, faltou um tequinho de movimento Para conseguir chegar lá É um problema, um tanto recorrente Bom, tem os sifilianos ali Que eu vou atacar Tá tudo certo Ah, consegui achar uma outra frota Que está mais livre Vitória heróica Porque naquela batalha Estava um pouquinho difícil De a gente ganhar E conseguiu sem perdas praticamente Vamos colocar ele aqui Como recompensa Esse almirante vai ganhar Aquele barco bonzão lá Que eu posso fazer agora Vou atacar esse rebelde aqui É uma batalha de verdade De novo Fazer uma limpa nos caras E deixar as tropas se recuperando Um pouco Vou tentar tirar esses caras aqui De dentro da cidade Para deixar o exército novo Que eu botei para lá E não adiantou nada Sultã Vou ter que fazer desse jeito Tudo bem Vou deixar A única quantidade que eu posso Retreinar ali É a balista Então, ó Não adiantou nada Esse serviço todo Vou ter que tirar eles E mandar eles se reconstruirem aqui No castelo Retreinar os soldados Tá Não tem muito mais o que fazer No momento Tá tudo Meio no limite Dá uma revisada final Como estão todas as minhas cidades Antes de passar o turno Aquelas coisas lá Dá uma olhada Minhas finanças parecem que estão começando a sofrer É de se esperar Porque Estou fazendo um exército gigantesco Mas ainda tenho muito dinheiro E não me preocupar tanto com isso E tem uma estrutura sólida também Parece que vai dar tudo certo Vamos ter grandes problemas Vai ser uma campanha bem emocionante Vai ter bastante guerra Vai ser legal isso Agora apareceu uma missão que eu quero Invadir Lisboa Você viu, ó O exército português já recuou Eles estão mais perto de Badaross Então eu tenho que preparar Um soldado muito rápido aqui Já estava fazendo algum serviço Vou colocar mais esses lanceiros Porque é uma unidade muito grande Então Eu vou conseguir ter Um grande número de soldados mais rápido Até que é uma unidade decente Não tem muito problema Tá Pegar meus irmãs aqui Colocando na região Para manter a ordem E tá aqui O meu califa Preparando um pouco mais Meu exército Deixar ele bem grande Para poder Atacar Ali pro norte O castelo de Valência Finalmente vou conseguir Mexer esses caras Vou juntar aqui Não dá pra juntar Vou ter que escolher Algumas unidades Dessa vez não vai ter Atrapalhado Igual com aquela outra Lá aqui Já estou tentando Colocar os caras Dentro do castelo Estou escolhendo aqui Estou pegando mais infantaria Do que arqueiros Só sobrou um pra fora Perfeito Sibni Lawadi Orders Tá Vou recuar ele Para conseguir atacar com o outro Falta um espaço Beleza Sabia que não ia ser Um desafio mesmo Tem mais rebeldes Ali mais pro interior Indo pro deserto Vou colocar esse arqueiro aqui Para defender a cidade Não Como meu cidadão Vou fazer isso Defender a cidade E vou avançando ali Para pegar o barco direto Agora eu Mandar esse soldado Para o front Isso ó Lembrando daquela dica Que eu dei Pega a unidade Que precisa de mais Reforços Porque Aí você vai utilizar Melhor seus recursos Indo Do Do mais necessitado Para o menos Não gasta Isso Com os menos Estados Não pode faltar Para o mais E aí você vai demorar Mais para reconstruir Seu exército Como um todo Já vou deixar Eu maria aqui E embarcar Com os meus soldados Já está na hora De Lançar eles Para o ataque Vão tomar conta Daqueles rebeldes Que estão ali Ah não Uma coisa melhor ainda Vou mandar eles ali Para Sardenha Porque como a Sicília Está em guerra Eu quero começar A preparar uma base Para tentar atacar Os caras Bem rápido Tentar já ganhar Algum controle Na Itália Eu não vou me precipitar Muito para atacar A Itália continental Porque eu não quero começar A disparar tensão Com as nações Italianas Com o Papa Principalmente Que pode atrair A raiva de outros Daqui a pouco Está a Escócia Declarando guerra Então eu tenho que ir Com bastante parcimônia Mas é bom Já ter uma base Para aqueles lados Pelo menos Para invadir O restante da África Que os Sicilianos Conquistaram Bastante coisa Pelo que eu vi Ah Preparamos o cerco A Lisboa agora Agora a gente vai Preparar aqui As melhores armas Que a gente pode fazer E Como os caras Não tem defensores Se ninguém vier Para dar reforço Para ele tentar Quebrar o cerco De fora A gente não vai ter Problema algum Eu vou botar Batalha no automático Como eu estou fazendo Praticamente Todas elas aqui A coisa vai ser Quando aparecer O exército principal Dos portugueses Que vai ter que Acontecer uma hora Ou outra Porque além De eu querer Um grande confronto Para deixar o vídeo Mais interessante Eu preciso Exterminar aqueles caras E enfraquecer Bastante o reino Agora a gente vai fazer Uma coisa muito Vida louca Nós aqui Um califado Muçulmano Vamos Fazer comércio Com o Papa Pera aí Parece que a gente já tem Comércio com eles Que doido Ah eu tentei trocar mapa Com eles Mas o Papa não aceitou O Papa tem só um território Eu tenho Nove Sei lá E mesmo assim Eles não aceitaram Então tá né O Papa maluco Agora a coisa apertou Passou muito rápido ali Porque a câmera Da troca de turno Ela foi meio bugada Às vezes Mas os castelhanos Atacaram A nossa cidade Ali em Múrcia A gente vai precisar Mobilizar mais tropas E rápido Vamos Vamos aqui Tá Mais um monte de mensagem Que eu não quero ver Algumas efeiras históricas Opa Cidade de Oran Já vai conseguir Crescer Isso é muito bom Tá Uma construção Que terminou Eu já Aqui em Fez Já preparar mais Alguma coisa nova Que eu vou fazer Hum Bom Uma padaria Melhora a felicidade Melhora a saúde Nossa Perfeito Pronto Vamos pegar o exército Do califa Vamos mandar A gente já viu Que esse efeito De intimidação Funciona Então a gente vai mandar Esse exército inteiro Ali pra perto E ver se os caras Forgem Os caras fugirem A gente não dá mole A gente vai até Valência Melhorei os exércitos Aqui Vou começar a preparar mais Porque nunca se sabe Pode ser que os caras Ataquem logo Ok Eu precise de mais soldados Pra fazer mais Um vazão Bom Vamos lá Vamos botar Nos soldados Pra atacar Esses aqui Vou colocar o barco Pra tirar eles Aqui Transportar eles Ali Vou botar eles ali Em granada Que eu também preciso Dar uma recuperada Hum Tem alguns sicilianos Aqui Mas Eles não tem Como atacar a gente Vamos mandar aqui Pra ilha de Sardinha Ali Agora está tudo bem tranquilo Isso aí Vamos resolver isso aqui De vez Ó Sabe que Já é um Um cara importante Um soldadão Um comandante De uma certa importância Mas Eu vou resolvendo Automático Mesmo assim Morreu Cara Vou ocupar Cidade Como eu disse Eu faço De forma bondosa Ó Cumpri a missão Aqui dos nobres Olha aí Olha o tamanho Do exército Que os portugueses Ficaram juntando Bem nesse ponto cego Eu preciso Urgente De mais soldados Por aqui Tá Não é muito inteligente O que eu fiz ali Eu acho Colocar cavalaria Em um Castelo Tá se preparando Pra ser sitiado Mas Dá pra Dá pro gasto Dei sorte Ó Os portugueses Não conseguiram Movimentar o soldado O suficiente Pra lançar cerco Significa que Eu vou poder Enfrentar eles Em campo aberto Fora da cidade Eu me dou melhor Nesse tipo de batalha Também Você sair De um forte Pra atacar O sitiante É uma batalha Difícil Na maior parte Dos casos Tá aí ó Eu quero atacar eles Mas eu acho Que esse meu exército Não é suficiente É hora de explicar Melhor os mercenários Tá vendo Quando você abre As informações De um comandante Seu De um general Ele aparece Umas unidades Aqui pra você Recrutar Cada região Tem uma certa Quantidade De soldados E conforme você contrata Você vai Gastando eles E eles Se recuperam Depois de um tempo Então tá aí A gente vai fazer a batalha Tá meio a meio Não são grandes chances Mas Se a gente tiver um pouco De tática A gente consegue Levar bem Isso aqui Fácil não vai ser Pelas estatísticas Parece que eles tem um exército Com uma composição boa E pra falar a realidade Os soldados Mouros Não tem Unidades Muito boas Pelo que eu tô percebendo Então Resta pra gente Usar bastante tática Vamos ver O que a gente vai conseguir Fazer nessa batalha Vamos lá Tô com bastante soldado Tô com pouco arqueiro Dá um jeito aqui De manobrar bem Eu acho que eu não vou precisar Muito desses arqueiros Né Esses crossbowmen Minha parte do exército Quase totalidade dele É de lanceiros Vou aqui agrupar Em duas linhas Né Porque em uma linha Vai ficar muito espalhado Ah, cabeção Esqueceu que Tenho soldados a mais Pronto Tá feita a formação Vou colocar minha cavalaria Aqui no meio Né O general eu deixo separado Porque ele não taca dados Geralmente Eu colocaria junto Mas Aqui é uma cavalaria De distância Vamos dar uma acelerada No tempo Da batalha Parece que os caras Não vão sair da posição defensiva Então eu vou mandar Minha cavalaria Pelo flanco Tentar provocar Eles Até eles Virem embora Pra cima Dos meus exércitos Se eles não fizerem isso Eu vou ficar ali Tacando Umas flechinhas Tacando os dardos Até os caras Ou saírem Ou dar uma sacudida Legal nos soldados deles E mandar os meus Atacarem O melhor de tudo Vai ser se algum deles Principalmente cavalaria Pesada Decide sair de lá Pra perseguir os meus Ali Eles também Tem uma cavalaria Que taca dardos Parece que até A qualidade Desse soldados É melhor Só que Eles tem menos Soldados por unidade Eu acho que Alguma coisa desse tipo Inclusive Se pensar Num contexto histórico É uma cavalaria Baseada Nas próprias táticas Dos árabes Que os espanhóis Usam Espanhóis Portugueses Todas as nações Aí Ah Merda Eu queria que Fosse pro mili Fosse pra porrada Não Skirmish é pior ainda Eu mesmo quero controlar isso Ah Vamos pra porrada Pra tentar acabar Com esses caras Rápido Problema que Eu vou Talvez perder Muitos soldados Fazendo isso Por um lado Com certeza Eu vou ganhar E eles não vão poder Continuar Provocando Meu exército Tem que ver aí O que compensa Fazer Tô acabando Com eles Vou tirar Minha cavalaria Daqui O general Dele Começou a vir Deixa eu Desacelerar O tempo Agora É o que eu tava esperando Eu consigo correr Mais rápido Que eles Porque a minha Cavalaria Leve Então eu vou Tacar Ó Eles perceberam Que não iam conseguir Me alcançar Eu vou ficar Meio que andando Em círculos Aqui em volta E tacando Um monte de flechinha Nos caras Vou Vou provocar A infantaria Deles Vou tentar Tocar o puteiro Por aqui O melhor Que eu posso fazer É ir enfraquecendo Como um todo Espero que Eu não perca Muitos soldados Nisso Porque eles não tem Um monte De arqueiro Um monte De javelins Essas merdas Pra acabar Com o meu exército Porque eu não posso Usar muito Essa cavalaria Pra choque Eles não são Muito bons Pra isso Isso aqui É uma cavalaria Leve Cavalaria Pesada Eu tenho Por enquanto Meu general Isso é uma fraqueza Dos muçulmanos Contra os europeus Eles não tem Muita cavalaria Pesada Talvez Talvez Os turcos Tenham alguma Coisa Porque o O exército Dos turcos É meio OP Mesmo Tanto que O ícone Do cursor As vezes Muda pra uma Espadinha É porque Alguns desses Soldados Já estão Sem flecha Então eles Só conseguem Atacar no Melee Eu vou correr Com todo mundo Aqui Ver se Os caras Vem atrás De mim Pra não ter Que sair Muito Minha posição Defensiva E olha Que eu já Não estou Com o terreno Muito bom Porque eu estou Em um lugar Baixo Os caras Não estão Vindo não Pelo jeito Estão ali Fazendo uma Muvuca Entre eles Mas Não estão Se mobilizando Pra atacar Mesmo Vou ter que mandar Pra provocar No outro Flanco Só não vou De vez Pro outro Flanco Porque ali Tem aquela Cavalaria Parecida com a Minha Que eu tinha Comentado Eles colocaram Uma de cada Lado Que é uma Defensiva Bem inteligente Provavelmente até Eu pudesse Ter aplicado Melhor Atacar Pelos lados E não Todo mundo Junto Em um bolinho Mas por enquanto Está funcionando Eu perdi Muitos deles Mas mesmo assim Tem grande chance De ganhar Uma Saraivada Já está bom Agora eu vou Recuar Todos eles Aqui Porque se não Eu vou Correr Muito risco Alguns Dos meus Já começaram A fugir Porque eles Foram pegos Ali Eles já Entrarem Em pânico Isso Não é Bom Preciso Conseguir Correr Com esses Caras Até A minha Infantaria Aqui Não sei Se eu Vou Conseguir Provocar Eles Para o Ataque Olha Aqui Esses Cavaleiros Aqui Já caíram Na minha Armadilha Eles Tacam As flechinhas Deles Beleza Mas eu Tenho Muito Crossbowman Aqui Para Dar Uns Petelecos Neles Mas o Resto Do exército Pelo visto Não está avançando Eu vou conseguir Dar um bom Pau Nos caras Mas eu acho Que eu vou ter Que avançar Com a minha Infantaria Tá Tá Difícil Fazer Eles Sair Dessa Posição Defensiva Vamos Lá Acelerar O Tempo Não Tem Que Ficar Esperando Eles Andarem Tudo Isso E Bora Para o Ataque Pera Deixa Eu Ver Qual É O Melhor Lugar Para Atacar Bora Para Ataque Ainda Não Ou Eu Só Vou Avançar Eles Aqui Por Enquanto Eu Vou Avançar Não Não Quero Vocês Correndo Aqui Aqui Você Tem Que Levar Em Consideração A Fadiga Dos Soldados Se Mandar Eles Ficarem Correndo Para Lá E Para Cá Eles Não Vão Conseguir Lutar Muito Bem Vão Ter Até Menos Moral Vocês Podem Reparar Um Pouco Nos Soldados Tá Vendo Que Alguns Tem Armadura E Alguns Não Nesses Lanceiros São As Unidades Que Consegui Fazer Um Upgrade Isso Que Isso Fica Legal Até Diferencia O Seu Próprio Exército Bom A Gente Pegou Os Caras Aqui Na Fase Final Da Armadilha Tá Aí Fizemos Eles Correrem As Linhas Dos Inimigos Se Desestabilizaram Um Pouco A Gente Vai Atacar Com Tudo Aí A Pega Cavalaria Bota Aqui Pro Lado Pra Fazer Um Ataque De Martelo Libi Gorna A A Tentar Demandar Os Soldados Rápido Isso Que É O Bom De Fazer Principalmente Que A Bastante Cavalaria Mesmo Num Sendo De Qualidade Muito Boa Funciona Pra Esse Propósito Esses Caras Aqui Que Ainda Sobraram Eles Estão Indo Ali Para Os Nossos Arqueiros Vou Deixar Eles Ali Porque Ó Os Caras Já Começaram A Debandar Não Precisa Ficar Jutando Cachorro Morto Tem Que Ataca Esses Crossbowmen Vai Ser Uma Boa Cavalaria Contra Unidade Da Distância Contra Arqueiros E Coisas Vai Dar Um Estrago Legal Nossa Infantaria Tá Resistindo Bem O General Deu Uma Avançada Ali Já Vai Tomar Lança Na Fuça Do Cavalo Dele A Enorme Na Moral Dos Soldados Se Alguns Começam A Correr É Capaz Que Deu Efeito Dominó Exército Inteiro Dele Começa Correndo Rapidinho Olha Aqui Fica De Olho Se Não Começa Aparecer Bandeira Piscando Em Branco A Cavalaria Dele Atacou Aqui Por Trás Beleza A Cavalaria Manobra Pra Cá Porque É Melhor Atacar Os Soldados Que A Estão Lutando Que Ficar Correndo Atrás De Prisioneiro Os Caras Não Aguentar Estou Com O General Aqui General É Uma Cavalaria De Excelente A A Perdeu Bastante Soldados Nos Ataques Mas A A A Operar P Vai ser uma batalha boa essa. Os sobreviventes estão pra cá. Deve ser pro lado do general, essas coisas. Todos eles estão fugindo. Agora a gente vai correr pra capturar o máximo possível desses soldados. Porque não é bom deixar eles de bobeira, conseguirem escapar do campo de batalha e aparecer uma batalha. A gente tem que sempre tentar capturar todos. Quando você está lutando contra rebelde não é tão importante assim. Ou então quando você está fazendo uma batalha de certo, essas coisas aí. Agora uma batalha campal dessas é muito importante você correr atrás de todos. Pra no mínimo fazer o maior número de prisioneiros possíveis. A gente vai ver depois que acabar essa batalha. Como funciona o sistema de prisioneiros. Porque a gente vai ter uma caralhada de prisioneiros aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer com esses caras. Tá, vamos caçar esses últimos aqui. É até um estágio meio entediante da batalha. Nesse momento aqui de ter que ficar caçando os soldados. Mas... É um momento útil. Ele é um tanto gratificante na certa forma. Pô, eu tive lá... Meus desafios para vencer a batalha. Agora... Vou correr atrás nos... Manézão. Quebrar a convenção de Genebra. Um grande treino, tanto de verdadeiro e bem-deservado. Não pode ser feito de outra forma. É uma coisa tão rápida. É um tanto gratificante. É um tanto gratificante. É um tanto gratificante. É um tanto gratificante. Não pode ser feito de outra forma. Eu não ia soltar esses soldados Porque eles são muitos Vai ser muito perigoso Para o andamento da minha campanha Mas eu não ia executar eles também Porque eu não quero estragar A reputação do meu líder Bom, eu vou demandar todos esses mercenários Porque ele já está gastando muito dinheiro Dá uma olhada No meu tesouro ali no canto Você vê como diminuiu Com todos esses esforços de guerra É difícil, né? A pessoa não quer Os espanhóis já mobilizaram mais soldados ali O bagulho está louco Vou mandar esses aqui para Tirar os rebeldes daqui Liberar essa área E Valência vai cair na nossa mão Bom, a gente já teve um evento importante aqui Vocês viram como se encaminhou a campanha até agora A gente já viu uma batalha grande Contra um inimigo realmente importante E acho que a gente vai ficar por aqui A gente vai lançar esse cerco Deixar tudo preparado Tudo encaminhado para o próximo turno Ó Vamos dar uma limpada aqui Ah, olha que foda Aqui o barato vai ficar louco A gente vai ter que preparar um bom exército Para segurar essa ilha Eu tenho um líder bom, né? Eu vou contratar os mercenários daqui Só para pelo menos botar uma banca Ver se os caras desistem de atacar Prontamente Por enquanto eles não estão em guerra Mas Esse tipo de coisa é muito suspeita Não dá para você simplesmente deixar os caras ali Ah, deixa eu ver o que mais tem para fazer aqui Antes de encerrar o vídeo Que já está chegando na hora de fazer isso Ele já está grandinho Ah Vou acabar com essa marinha espanhola aqui Beleza Fazer um reconhecimento aqui no norte Ver como está Olha esses portugueses safados Conquistaram mais um território Então vai ser mais difícil derrotar eles Mas Talvez a região de Navarra Aqui na pontinha Está rebelde ainda Vamos colocar nossa marinha ali Onde os caras tem porto Porque isso não adianta bloquear onde não tem porto A gente só tem vila de pescador Ah Aqui vai ser um longo trabalho Para reconstruir todo esse exército Mas eu acho que eu não vou Reconstruir ele inteiro Para fazer o cerco Vamos ver o que eu faço Minhas finanças estão sangrando um pouco Eu vou ter que tomar algumas providências Ali com as minhas cidades Está ficando difícil E manter todo esse exército Mas como eu disse O vídeo está longo A gente já fez bastante coisa aqui Já avançamos a história Então Eu vou ficando por aqui Obrigado a você que assistiu E até a próxima Ura E aí E aí Obrigado.